Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia! Começando, com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é domingo, domingo, dia 16 de julho. Muita luz e muita paz para o seu coração, muita inspiração para cada passo da sua vida. Meus amigos, queria começar te fazendo uma pergunta importantíssima. Do que é que você tem medo? É, gente, os medos acabam nos impedindo de dar passos importantes rumo à nossa felicidade. Os medos, as ideias que a gente costuma nutrir na nossa alma sobre o futuro, receios sobre o que possa acontecer, receios que, na sua maior parte das vezes, nunca se concretizam. Mas, ainda assim, esses receios acabam incomodando bastante e nos impedindo de caminhar. Mas, enfim, dentre todos esses receios e medos, tem um deles que eu acho que é sintomático e que a gente precisa olhar com muito carinho para tentar compreender o que está acontecendo. É aquele receio de ser feliz. Pois é. Tudo bem, você pode ter medo de várias coisas. A prudência, eu não digo medo, mas a prudência é saudável, ela nos auxilia, inclusive, ela tem uma existência um pouco mais equilibrada. A prudência de não ser atropelado nos faz olhar para os dois lados da rua. Isso eu não chamo de medo, isso é prudência. Não é assim? Então, a prudência é saudável, o medo não, o medo nos trava. Então, o medo de ser feliz nada mais é do que um processo da alma, gente, que nos orienta a permanecer no estado que nós nos encontramos muitas vezes de infelicidade. São pessoas que vivem de maneira ansiosa, tensa, temerosa, pessoas que vivem relacionamentos difíceis, pessoas que vivem problemas graves na área afetiva, na área física, pessoas que acabaram de ter outras pessoas que amam, que desencarnaram, pessoas que têm dificuldades na área profissional, às vezes foram demitidas ou trabalham num lugar em que não gostam, ou talvez nada disso. Simplesmente pessoas que não se sentem confortáveis com a vida que têm. Não importa o que esteja acontecendo, o desconforto é interno. E aí, por mais que tudo isso seja presente, por algum motivo, esses irmãos nossos de caminhada não se movimentam. Eles têm receio de dar o próximo passo para sair desse círculo de desconforto. É como se inconscientemente houvesse uma trava, uma espécie de corrente que o segurasse a um sofrimento que, naturalmente, eles não querem, mas, ao mesmo tempo, fazem muito pouco para se libertar. É o medo de ser feliz, é o receio do novo, é o receio de abandonar o conhecido, por mais incômodo que seja, e dar o próximo passo rumo a um desconhecido, que, ainda que tudo mostre que tem a tendência a ser melhor, é desconhecido. Olha, várias teses na área psicológica já foram escritas a esse respeito. E, longe de mim, querer fazer mais uma tese aqui, ou mergulhar em alguma delas. Mas, um ponto, eu acho que merece nossa atenção, lógico, sempre trazendo à tona a luz do Evangelho. Jesus disse o seguinte, Batei, abrisse-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. Ou, o inverso, mas sempre essas três famosas frases. Se nós aprendermos a fazer a nossa parte, dando o próximo passo, que nos leve ao passo seguinte, e depois ao terceiro passo, e depois ao quarto, ao quinto, ao sexto, um dia a gente acorda, olha para trás e fala Meu Deus, como eu caminhei! O grande problema, gente, que eu vejo é que boa parte de nós quer tudo perfeito de uma hora para outra. Mais ou menos assim. A pessoa que está angustiada porque tem vários problemas familiares, é como se ela alimentasse uma ilusão de que um dia ela fosse acordar e todos os problemas estivessem resolvidos. Aí ela ia ficar feliz. Como a gente sabe que isso não existe, a sensação de que vai demorar muito, que é difícil, que é complicado, faz a pessoa ficar sem energia para dar o primeiro passo. Como ela não dá o primeiro passo, consequentemente, não vem o segundo ou o terceiro e o problema nunca se resolve. A mesma coisa acontece na questão profissional. Muitas vezes a gente reclama do que a gente tem, não é? E você fala, nossa, para melhorar, eu vou ter que fazer um monte de coisas. Aí a pessoa se sente cansada, desanimada e fala, não vou conseguir. Ou então, quando muito, tem gente que até dá, não é, meus amigos? O primeiro passo, mas aí vem uma dificuldade e o desânimo abate-se sobre a alma desse nosso companheiro. É isso que não pode. O medo de ser feliz, na minha opinião, nada mais é do que a falta de conhecimento do seu potencial e de entender que a vida é um processo e que um passo leva ao seguinte, ao seguinte, ao seguinte. E que não há caminhada longa sem esses passos pequenininhos. E que por mais que seja difícil enxergar um futuro melhor do que o momento atual, meus amigos, nós precisamos dar passos com consciência. E o Evangelho nos traz essa esperança. Jesus nos disse que, se fizéssemos a nossa parte, com certeza, atrairíamos aquilo que nós necessitamos. O mundo espiritual sublime nos mostra que nós estamos cercados por uma nuvem invisível, na fala do apóstolo Paulo, que nos acompanha. O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa otimista, positiva, se você é uma pessoa que, mesmo no meio da sua dor e da dificuldade, dá um passo após o outro, fazendo a sua parte, se esforçando de verdade para ser um ser humano melhor, tenha certeza que você vai ter amigos espirituais te protegendo, amparando, te inspirando, e não vão deixar você esmorecer. Agora, quem fica de braço cruzado, reclamando da vida, com medo do futuro, apegado à dor do presente, sem fazer nada, e ainda assim tem a ilusão de que as coisas vão mudar, aí não tem jeito, né? Concorda? Aí não faz sentido. É o que a gente fala. Pé de jaca da jaca, pé de melancia da melancia, pé de laranja da laranja. Quer dizer, você vai colher o fruto da semente que você está plantando. Então, vamos largar esse, abre aspas, medo da felicidade e sermos felizes, sim, dando passos novos, nos libertando do estado de imobilidade espiritual atual que, eventualmente, a gente tenha, para que a gente possa descobrir coisas novas. Sabe, deixe a vida te surpreender. É sério. Permita-se surpreender se reinventando. Deixe a sua semente divina se manifestar, para que você perceba que você é muito mais luz do que imagina. E que nenhum problema, gente, por maior que seja, ele nos resume a ele. Pelo contrário, né? Nós é que vamos potencializar a nossa luz divina em cada dificuldade que a gente supere, passo a passo, caminho a caminho, sem se desesperar jamais. Então, que Deus te abençoe e te inspire nesse domingo. Que você afaste para sempre esse receio, até preguiça mesmo de dar os próximos passos, né? E seja feliz, sim, porque a sua família merece você feliz. Você merece ser um ser humano mais feliz. E a humanidade precisa que você seja uma pessoa mais feliz, porque a sua luz vai iluminar a mim, vai iluminar todo o mundo que está nessa humanidade, na carne ou fora dela. Afinal, todos nós estamos totalmente interligados. Como diz a física quântica, todos nós somos um único ser. Luz e paz no seu coração, um domingo maravilhoso a você, a sua família, as pessoas que você ama, a todos os seres e criaturas divinas aí ao seu redor. E você já sabe, seja feliz, libere a sua luz, entendeu? Nada de ficar apegado ao passado, muito antes, pelo contrário, né? Vamos, é? Dar o próximo passo. E você já sabe, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho com seus contatos. Que Deus te abençoe sempre. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve, sem nenhum medo de ser feliz. Pelo contrário, fazendo a nossa parte para sermos felizes agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.